Música Se o tempo passou e não foi feliz Sei lá, dá pra não, pois eu te nem quis Você me trocou e não foi capaz De pouco de mim, até nunca mais A dor que passou, tentou, me fica feliz Pois aquele amor que a minha raiz Profunda no coração Foi tão ruim Da mar e pão Adorar E desistir A Deus, meu amor que te dá ilusão Parabéns pra você Por que tá com a nará E tem um prazer Nunca deixe um lugar E tem um pedido Pra Deus me levar A tua situação A gozar sem pensar Pode levar no meu coração Nossa senhora é seu Se vai te provente Que está seu mar Por favor, não venha Ele por curar Presta é seu Se vai te provente Que está seu mar Tente sua vida com o meu mar O amor não tem que provar Se o tempo passou e não me feri Sem nada de minha dor Foi o tempo que eu fiz Hoje me procurou e não foi capaz Vem pouco de mim até nunca mais A dor que passou dentro de mim Pois aquele amor que a minha raiz Procunda, meu coração Foi tão ruim, agora então A glória que rei A deslute da ilusão Parabéns pra você O petado e naran O atleta e o paciente O reino popular O guerrito que rei Pra minha voz que legal Dá pra você pensar Poderar do meu corpo Amém. Amém.